É magia, magia, magia e alegria Olá garotada, eu sou o mágico Carbonelli do Rio de Janeiro E eu comprei uma loja de animais Olha só que bonitinha que ela é Tem aquário, gaiolinha, comidinha pra animais, casinha pra cachorro Eu também comprei alguns animais para pôr à venda na minha lojinha O primeiro animal, ele adora um ossinho e faz Acertaram! O cachorrinho, o próximo animal, ele fala, ele fala assim Acertaram também o papagaio O próximo animal, ele vive dentro do aquário e pra respirar, ele solta um montão de bolinhas Acertaram! Parabéns! O peixinho, o próximo animal, ele adora um leitinho e faz Acertaram! O gatinho, o gatinho E assim, acabaram os animais que eu comprei Ué! Tem mais um aqui! Esse aqui eu não pedi Deve ter vindo por engano Eu acho que é um periquito, né? É um hamster Uau! É uma cobrinha! Ai, ai mamãe! Eu morro de medo de cobrinha! Alô, boa tarde! Aqui é o Carbonelli É um rapaz que me enviou os animais? É, pois é! Você mandou uma cobra por engano! É, quase que eu tive aqui um piripaque! Eu quero que você pegue ela agora! Como é que ela é? Ela é? Ela... Ah, não! Ela fugiu! A cobrinha fugiu! E agora? Aonde será que ela pode ter se metido? Hum, já sei! Deve estar dentro da minha lojinha! Eu vou pegar essa damadinha! Damadinha! Não está! Ah, ela deve estar escondida junto dos meus animais! Agora você não me escapa! Uh, foi mal, gatinho! Agora eu pego o vô... Eu vou pegar o vô... Sua dana... Não está! Não está! Tem uma ideia! Cobra adora comer ratinhos, roedores! Mas, calma! Eu não vou deixar ela machucar o meu neném! É um plano que eu tenho! Eu vou colocar o ratinho bem aqui na porta da loja! E aí, eu vou atraí-la! E quando ela aparecer, eu agarro a damadinha! Cobrinha! Tem um ratinho pra você! Cobrinha! Aparece um ratinho delicioso! Cobrinha! O ratinho está muito gostoso! Agora eu te pego! Volta aqui! Não me engana! Volta aqui, sua danada! Sua maricota! Sua jujuba! Entrou! Entrou na loja! Agora eu pego ela! Não, 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 não! É muito rápida! Eu não vou conseguir! E agora? O que eu vou fazer? Como a cobra solta na minha loja, o que eu vou? Uau! Ela está na minha gravata! Até que ela é cheirosinha! Limpinha também! E simpática! Ô, cobrinha! O que eu tenho que fazer pra você ficar bem comportadinha na minha loja? Hum, é cantar uma música que ela goste! Eu acabei de inventar uma! Ha, ha! Um, dois, três e... Cobrinha, cobrinha, cobrinha engraçada! Se estica todinha, se encolhe por nada! E agora que eu sou o seu novo amigão, vou te dar um abraço e um aperto de mão! E essa mágica entrou por uma porta e saiu pela outra! Quem quiser que faça outra! Pois eu agora vou apresentá-la para os seus novos amiguinhos! Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Fazer mágicas é muito legal porque isso te deixa sempre em alta astral! Tchau, garotada!